Quando você completa com o etanol, você acelera tudo isso aqui. A economia paraibana, já que a Paraíba é estado produtor. O comércio local e a existência dos postos da cidade. O seu orçamento, porque na ponta do látice, etanol é mais barato. O meio ambiente, com 89% menos emissão de gases. E mercado de trabalho na Paraíba, cuja produção de etanol gera 65 mil empregos em 26 municípios do estado. O ritmo do setor, que faz bem para o desenvolvimento local e merece a nossa atenção. Então, da próxima vez que for ao posto, já sabe, complete com o combustível completo. Complete com é, de econômico, eficiente e escolha certa. Complete com etanol, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba.